Fala galera, beleza? Para mais um vídeo aqui no canal, eu estou aqui com o Rodrigo, beleza? E estou aqui com o Gabriel, ai morri, ai morri, ai morri, ai morri, ai morri, ai morri, galera morri, ai morri, ai morri, galera, e hoje voltando com o vídeo de Roblox, que foi o primeiro vídeo do canal de Roblox, Olha aqui, gente, deve ter entrado, vamos entrar gente, passei galera, passei galera, vocês estão veram galera, inscreva-se no meu canal, consegui, dá like galera, se inscrevam no canal, dá muito like, compartilha, Tem um cara que falou que meus vídeos estão ficando muito bons, e estão falando que daqui a pouco eu consigo chegar sem inscritos, Ai Gabriel, ai, o Gabriel me matou, o Gabriel, passei, 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 estou me de chapéu galera, Olha o Gabriel, olha o Gabriel, olha o Gabriel quer me matar, o Gabriel quer me matar o Rodrigo galera, E doidade, Gabriel, mereceu, ah não, errei galera, errei galera, errei galera, Como você sabe, ele já jogou, eu acho, eu já joguei, Ai, ai, os assassinos são muitos assassinos, opa, passei de graça, passei de graça, Opa, passei de graça, galera, oh João Vitor, tá, vou esperar, espera eu, Agora eu tô, já tô indo, mano, quase morri, quase morri, galera, passei galera, ô Gabriel, Galera, tô no dos balões, galera, ô espera a gente, meu, espera a gente, e Rodrigo? Se você não esperar, depois que acabar o mapa, da próxima vez que eu for na casa do Rodrigo, Vou pôr ele lá com a Margarida, espera o jogo, espera ele, tá, tô aqui, me espera, Vai esperar? Vou esperar, eu tô subindo só, não, olha o pune, olha o pune, é do PNAP 2? Pronto, galera, morri, de novo, ô Gabriel, morri também, morreu de qual? Ah, não, nem saí, mano, peraí, vamos esperar ele, eu buguei, um cara me bugou, ah, não, morri, Peraí, vou empurrar esse cara, vou empurrar esse cara, pelo amor de Deus, vai, vem logo, Ah, o Gabriel morreu, vem logo, vem logo, gente! Gabriel, vem, eu vou, tá lá, na, no, bone! Ah, eu vou, tá lá, na, no, bone! Fui me tentar jogar lá no bone! Ah, eu queria me jogar no bone! Passei! Nossa, galera, eu sou muito bom no parkour, galera, eu tive uma vez no sério como gravar o último vídeo, Demorou demais aí, consegui, consegui... Gente, me espera! Gabriel, me espera! Ah, não, morri, esse é muito difícil, ah, Gabriel, meu Deus, Gabriel, você me salvou! Gente, me espera! Não, não vai esperar eu mesmo? Não, vou esperar o Rodrigo, eu vou. Gabriel, vai me esperar! Rodrigo, passou, galera! Gabriel! Jô! Eu tô aqui, tô esperando. Pera! Galera, bora lá, galera! Não, coisa, amor! O meu vídeo vai ser com o Facecam, galera! E eu vou estar com o Rodrigo... Pera! Gabriel! E eu vou estar com quem no vídeo de amanhã? Ah, João! Vai, vai, passa aí. Tá difícil isso aí? Consegui! Passou? Boa, 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 boa. Guilherme! Passamos, bora! Fox! Eu morri. Passamos, bora. Entramos na barneada daquele bicho da capota do malzinho. Bora pro próximo jogo! Galera, enquanto nós é passando de fase, nós vai pros jogos que o Roblox mandar. Se nós passar de fase, vai ser um jogo de Roblox. Galera, e o vídeo de amanhã eu vou estar com o Rodrigo. E o Gabriel. O Gabriel vai também. E com o Facecam, galera! Vou estar com o Facecam do Rodrigo. Do Rodrigo que eu mostrei ele. O Gabriel não dá porque ele não vai vir aqui pra mão. É, mas a gente pode falar por ele por telefone. É, por telefone, galera. Então, bora pro próximo jogo, gente. Entramos! Entramos! A gente tem que subir. Gabriel, onde a gente tem que subir? Eu já joguei esse jogo. Eu já joguei esse jogo. Então, João Raio Verde, ó, pra vocês. Tem que subir no arco-ídeos, galera. Eu já joguei esse jogo. Galera, depois, se um dia vocês quiserem conhecer o Gabriel, de verdade, vai ter que ajeitar isso, né, Rodrigo? É, ó. Eu posso, tipo, chamar o Gabriel aqui. Nossa, escada grande. Rodrigo, olha lá. Eu tô aqui do lado de João. Mas olha o mapa como é grande, velho. Tá tudo maravilhinho. Tá tudo maravilhinho. Tá tudo maravilhinho. Tá tudo maravilhinho. Prontinho, chegamos. Nossa, ele tá passando, né, safado? Ah, eu tenho um último. É porque eu... Mãe, sua escada não acaba nunca? Já tá acabando. Rodrigo? Agora eu jogo o que eu sei que eu não piquei no negócio. Sabe quantos jogos eu tenho que gastar? 150, se eu quiser. Mãe! Meu poder... Meu poder é preto. O poder é verde. Qual você deu o poder? Ah, a minha cor fica preta. Ah, é que dá poder? Não, que dá cor. Minha cor é branca. Nossa, tem novo lugar. Ah, não. Voltei tudo de novo. Não, não, não. Ah, Gabriel, quer que eu te... João, quer que eu te ajude? Como volta? Eu venho com meus poderes. Vem com meus poderes, eu não aguento. Gabriel! Sim! Como ganhei esses poderes aqui? Coloca na calma. Morri! Ah, João, não vou poder te ajudar. Quem? Para você pegar esses super poderes. Não sei. Eu fui. Olha, eu ganhei um Fiat Spinner! Que legal! Ô, galera, bora para outro jogo. Esse jogo está meio chato. Oi, o que falou? Misera! Eu estou atrás de você. Bora sim, bora para outro jogo. Esse jogo está meio chato. Ah, não. Rodrigo! Eu estou atrás de você. Misera! Por aqui, ali. Ah, eu vou para ali. Oxi. Eu quero ir para lá. Ades. Olha aqui, ó. Ô, Rodrigo, olha aí. Ô, Gabriel! Bora para ali. Não está indo para o meu lugar de água? Sim. Eu derrubo para o meu lugar de água. A gente vai pegar mais... Ô, gente! Aqui é o parque de diversões. Vamos se divertir. Vocês vão fazer qualquer coisa. Eu vou para o parque aquático. Eu vou subir lá para pegar super poderes. Galera, esse vídeo está muito fera. Deixa o muito like, galera. O Gabriel só quer me matar, não sou naquele parco. Ele só... Pó, 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 pó. O Gabriel está na escuridão, filhão. Eu só fiquei te matando. É divertido te matar. Amigo que é amigo, não fala isso, amigo. Galera, galera, está rolando treta, galera. Quem passou agora? Quem passou? Quem? Chupa. Você chegou aí? Quem ganha aqui? Eu quero um negócio. Como ganha? Toco na cara. Eu consegui. É assim, ó. Eu vou ter que subir tudo. Ah! Olha o checkpoint. Graças a Deus. Vamos lá com o João. Com o negócio. Com o Gabriel? É. Vamos jogar o outro jogo. Agora é minha vez escolhe. Não, é eu. Ah, não sei depois de eu, né? Gente, agora é eu que escolho o jogo. Eu vou usar o banheiro. Tá, vai lá usar. Eu vou entrar no jogo, conto isso. No meu jogo. Não, não. Galera, eu vou escolher... É. Seguir logo que eu estou gravando o vídeo, hein, galera. É isso mesmo. Olha o que eu vou aqui, ó. Pera aí. Vamos esperar o Gabriel. Galera, depois voltamos quando o Gabriel chegar. Não é aquele negócio lá? Vem 10 e 5. Vai logo. Hã? É minha vez escolher, Gabriel. Não, eu não escolhi. Escolheu sim esse do animatronic. Gente. Ah. Que limite. Eu quero ter o chão. Tá, entra logo. Tá, eu vou ter o... Eu vou... Eu vou ter o chão. Eu vou ter o chão. Eu vou ter o chão. Ah, já tem gente. Com o XLL... Deixa eu ver se alguém está com o XLL8. Liga aí que está com o XLL8. Tá. Pega uma base. Tá, sim. Tá, não. Eu queria... Pega uma... Aquele jogo que vem desse. Você vê como? Aquele outro que eu jogava. Eu falei... Peraí, vamos jogar outro jogo. Vai. Aquele jogo que vem bem. É. Peraí, gente. Eu esqueci de ver isso. Pera. Quando o Rodrigo escolher o jogo... Só quero. Só o Lucas está jogando meus jogos. Ah, não. Vou jogar com o Lucas. Eu estou jogando o interface lá. Porque é o que vocês quiserem. Tá bom. Joga com o Lucas. Ah, então vamos jogar você e eu e o João logo. Caramba. O Gola não voltei. Vamos caçar o Lucas para matar o Lucas. É, pode ser. Mas vamos entrar logo no XLL8. Que eu estou... Eu estou em outro. Esse é muito, é muito das horas, filhão. Esse que eu estou é muito da hora. Era aquele... É de youtuber esse aqui. Era o jogo que eu mais queria na minha vida. Meu Deus. Não é até fora isso. Você tem que ir subindo. Tá, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Não, está tudo bem agora. Bora, galera. A lava está vindo. Ai, estou vindo. A lava está vindo. A lava está subindo. Eu morri. Morri, galera. Vou jogar o meu. É isso aqui. É meu. Ah, não. Eles estão me jogando. Tchau, tchau. Não, eu estou aqui. Galera, eu voltei. Vou jogar isso aqui. Sozinho. Como chato disso aí. Estou entrando. Galera, eu voltei. Estou jogando aqui, olha. De flor e slava, galera. De flor e slava. E qual é o plano? Não, eu morri. Não, eu morri. Está jogando o controle Com ele? Ele desligou Ele desligou? Ô, Gabriel! Você desligou? Não, está conseguindo Digo, você não é que está morto Olha a nossa também O que? O que? O que? O que? Olha, eu tenho visão aqui, parece que só faltavam 45 segundos Mas eu ajustei para 2 minutos em 45 segundos Olha a sua, agora a sua É, é... Oh Gabriel Não tá dando pra jogar Não tá dando pra jogar Botei galera aí Um joguinho que eu tô jogando Começou galera Bora lá pro jogo Ficou 4 minutos e 24 Ô Gabriel Gabriel Vocês vão jogar o meu? Ô Gabriel, eu vou jogar do João, tá? Porque ele tá tipo jogando Um jogo legal Tipo Tá, entra em mim então Concentração Um, 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 um Eu vou morrer O Lucas entrou O Lucas entrou? Já entrou Ah, entrou O Lucas entrou Como é esse jogo? Você vai ter que subir, 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 subir Até chegar no final E no final você pode usar o comando de dança Eu, eu, você Rodrigo E o Lucas e o João Bora ver quem chega mais alto Bora ver quem chega mais alto Tá, vamos Eu tô indo verde Como que esse jogo é isso? A gente tem que subir o mais alto A gente tem que subir no chão Não dá pra subir no chão É subir, é subir Tem que subir Acabou Agora vai, vai Oito minutos de jogo Vai Só subir Só subir Vai Sobe, galera Quer chegar pra subir A mulher do padre Eu tô novo Eu tô novo Eu tô Eu tô Eu tô Ô, o Gabriel é a mulher do padre Não sou não Tem uma mulher Tem uma pessoa Ô, o que? Ai, morri Mataram Toma Muito difícil esse jogo, né? Muguei Muguei Minha cabeça Só Na prática do Gabriel Ah, vocês gostaram desse jogo? Dá ali o nível de quem tá mais alto Galera Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E fui Lucas aqui Dá tchau, galera Tchau